Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um programinha que ele foi feito especialmente para transformar o seu computador em um verdadeiro inferno. Ele dá tela azul no seu PC, ele corrompe o seu Windows, ele faz tudo de errado para que o seu computador fique todo zoado. É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Então não vai embora que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considerar esse membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome nessa foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui. São os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom pessoal? E os membros têm ícones personalizados que só eles podem usar aqui nos comentários aqui dos vídeos. Quando você vê um membro aqui nos comentários aqui dos vídeos, você sempre vê que tem um logotipo personalizado do lado do nominho deles. Gente, eu estava dando uma fuçada aqui no site do Newin hoje e eu vi uma coisa legal aqui. Esse vídeo aqui é mais uma curiosidade para vocês, não é para vocês fazerem isso no computador, porque vai dar ruim, vai dar muito ruim no computador de vocês. Que é o seguinte, tem um programinha que alguns desenvolvedores fizeram, que ele foi feito especialmente para ele travar o Windows. A função dele é ele dar tela azul no seu PC. Então se tiver algum bug que você nunca teve e que você quer experimentar alguma vez na sua vida, esse programa aqui pode realizar esse desejo oculto que você tem no âmago do seu ser. Mas olha só que legal, mesmo assim esse programa sendo feito especialmente para dar pau aqui no computador da gente, Ele é muito útil, ele tem uma função, ele é muito usado por desenvolvedores para ver como o computador se comporta com um erro, com outro erro, com coisas assim. E para você fazer um teste de estabilidade do Windows, o que acontece quando ele sofre um erro e ele dá uma tela azul, algum hardware que deu pau, coisas assim, você tem que forçar esse tipo de bug no computador para você ver como é que o sistema operacional se recupera, como que ele reage. E como é que você faz isso? Bom, você pode, sei lá, estar com ele ligado e você puxa a placa de vídeo dele enquanto ele está ligado e queima a placa mãe e a placa de vídeo. Ou você usa um software que vai simular isso no sistema operacional sem danificar o seu hardware, né? E você vê o que o sistema operacional faz, o que acontece. Isso é muito legal. Antigamente, tinha um comando no próprio Windows que ele fazia dar essa tela azul no seu computador, que é você segurar a tecla Ctrl aqui no teclado, fica com ela apertada e você aperta a tecla Screw Lock duas vezes. No Windows 11, esse comando não funcionou, ele não funciona, tá? Eu não sei se funciona no 10, então se você quiser testar para você ver o seu computador da tela azul, que esse é um comando que os próprios desenvolvedores esconderam no Windows, aperta aí a tecla Ctrl, fica com ela pressionada e aí você vai lá do outro lado do teclado e aperta a tecla Screw Lock duas vezes. Pode ser que o seu computador dê tela azul, mas provavelmente, nossa, até fiquei emocionado agora com a tela azul e vou tomar água, pera aí. Pode ser que o seu computador dê a tela azul. No meu PC não funcionou, tá? Então você pode fazer o teste aí por sua conta e risco, tá? Mas eles inventaram um software que ele é melhor para ele fazer esse teste para você, que é esse cara aqui, ó, que o nome dele é NotMyFault, que significa não foi minha culpa, eu não tenho nada a ver com isso, que é esse programinha aqui, ó, que eles colocaram aqui no GitHub. Então quando você entra aqui, assim que o GitHub abrir aqui, né, que eu não sei porque ele tá lento, mais lento do que a Tartaruga Ninja aqui, aqui, pronto, abriu aqui, que é o NotMyFault versão 4.21. É... a função dele, ó, é você escolher o tipo de bug que você quer, então você vem aqui, ó, escolhe que tipo de bug que você quer, ó, e vem aqui no botãozinho e aperta assim, crashar, aí ele trava o seu PC. Então você tem vários tipos de erro, vários tipos de coisa, ele tem teste de vazamento de memória, sabe? Ele faz um monte de coisa para ver como é que o seu computador se comporta. E eu achei isso aqui muito legal, porque é uma maneira que os desenvolvedores têm para poder testar o Windows, para poder ver, olha, vamos fazer um teste aqui. Quando acontece tal coisa aqui no Windows que faz ele dar uma tela azul, sei lá, o que a gente pode fazer para evitar que ele dê a tela azul, para que ele não fique com o sistema lá corrompido, alguma coisa assim. E aí ele faz esse teste para você, isso aqui eu achei bem legal. Eu não recomendo que você baixe esse programinha aqui, eu não vou deixar link nada, se você quiser entrar aqui no GitHub, bom, aqui ele está no site da Microsoft mesmo, né? Se você quiser entrar aqui no site da Microsoft mesmo e você baixar aqui o NotMyFault versão 4.21, é por sua conta isso, não vai me xingar depois aqui, ele é pequenininho, tem 1.4 Mega. Ele vai fazer esses testes no seu computador para você ver como é que o seu computador vai reagir. E ele tem várias coisas aqui legaisinhas para você testar. Eu não sei se ele chega a danificar o Windows, tá? Quando você força ele dá uma tela azul, quando você força ele dá um vazamento, sei lá. Eu não sei como que isso aqui danifica o Windows ou se ele é só tipo uma simulação, só para você ver o que acontece. Eu não sei como que ele vai trabalhar nisso aqui. Eu nem vou testar porque eu não estou a fim de dar pau aqui no meu PC para eu ter que formatar depois aqui. Formatar o meu PC aqui, eu tenho muita coisa para pôr de novo aqui, para funcionar por causa aqui dos vídeos aqui. Eu estou lascado depois. Então, esse vídeo aqui serve só como curiosidade para você. Mas se você for aí vida louca e você quiser fazer o teste, isso aqui é legal para testar em máquina virtual. Você instala em uma máquina virtual e fica brincando com ele para ver o que ele faz, né? Aí você pode ver o que acontece com os bugs. Ou se você for um cara troll, como eu era no meu tempo de escola, né? Eu instalava coisas desse tipo aqui nos computadores da escola e fazia da pau lá e a turma ficava louca da vida. É, gente, eu já fui vida louca um dia. Não façam isso hoje em dia, tá? Pelo amor de Deus, porque senão a coisa fica feia para vocês, tá? Mas é só uma curiosidade para vocês saberem como que é interessante, como que os técnicos, os desenvolvedores da Microsoft testam o sistema operacional. A gente acha que os caras não fazem teste, eles fazem teste pra caramba antes do software chegar na nossa mão. E mesmo assim, a gente ainda tem bug. Então, putz, precisamos de um software que faz mais bugs aí para a gente ver se eles conseguem resolver mais bugs ainda. Mas, é, esse vídeo aqui é só uma curiosidade para vocês. Eu quero saber a sua opinião. Você já sabia desse programinha aqui? Você testou o comando que é segurar o botão control e apertar a tecla screw lock duas vezes? Deu tela azul no seu PC? Não deu? Escreva depois embaixo aqui nos comentários, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. Se você for um desenvolvedor também, escreva aqui embaixo quais as vantagens que tem em você usar um software feito especialmente para ele crachar o sistema operacional. Eu acho muito legal esse tipo de assunto aqui, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec, tá bom, pessoal? Eu posto um vídeo aqui no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês estiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho